Marro do Dendê Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o BOP treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Marro do Dendê também é terra de Deus Vamos lá! Marro do Dendê Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o BOP treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Marro do Dendê também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de Uru na frente e estou dando o tamburão Vem mais dois na reta guardaão